Mas a terra Ok E agora tá com o desafio do Kang lá O desafio tá acabando Deixa eu ver o que tem na loja Mais carta aqui Mais promoção Já tem muita promoção agora Olha só Uau Muito pacote Deixa eu abrir aqui de bronze E depois a gente vai dar mais batalhada Então para fazer o desafio do Kang lá Espero que a gente tem muito tempo ainda Bora lá Já mudou algumas imagens né Então bora pro primeiro desafio galera Somente personagens de bronze Deixa eu procurar aqui Tem muitos personagens de top Shaiai Hayu Monge Pro soldier Bora lá Bora dar umas batalhadas Muito fácil né Bora lá Nossos personagens estão muito 200 de ouro Beleza Bora pra segunda torre aqui Acabar com essa torre é muito fácil Bora lá Não doeu Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos acabar com essa torre Já estou na 4 barra 12 Já mudou muito essas fotos 4 barra 12 Vamos ver lá Morreu Bora lá Bora lá Bora lá FIGHT 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 Depois eu vou pegar um alojamento pra testar o troquinho ali, tem um monte de suzeiro. Beleza! Vamos! Galera, outra dica para vocês que conseguem passar muito fácil no desafio, galera, é você ter os personagens bons. Por exemplo, se você não tem nenhum personagem bom, galera, pelo menos você joga, joga muito. Aí, uma melhor dica, você batalha muito na guerra de facções, vai lá na guerra de facções, batalha com seus personagens lá, que lá você vai ganhar muitos ex-espeitos. Aqui já no desafio tu não ganha muito, mas tu ganha alguma coisa. Eu tô sofrendo dano, hein? Ok. Eu já estou ficando um pouquinho forte, só que quase nada, porque meus personagens estão muito mais feios. 9 barra 12, né? Estou quase lá. Scarlet, será que vai vir Scarlet? MNK, mobile, mobile, né? Mobile. Porra do cara. E aí, eu já estou ficando correto. E aí, eu já estou ficando correto. Vindo lá,ury? E aí, eu já estou ficando Service Boa. Para isso que você 65 anos atrás gostou do esse tempo? E aí, eu já estou ficando Shenando Ih. o que o pessoal é mais forte isso aqui né a deba 12 eu tô quase que terminou torre 1 depois que a gente terminar a torre 1 e vai tentando é terminar outras torres também é claro vai até ganhar um personagem toma a porradinha pronto já foi tô quase lá acho que tá na 11 e gastou os bonecos tudo aqui eu não vou gastar uma não só trocar mais personagens mais personagens ganhou um novo esporte aqui da Injustice né e o Linkoi então o Linkoi tá muito forte hein vai massacrar bora pra batalha quase lá as fotos são mais duas torres né vou terminar aqui será que eu faço a segunda torre em seguida eu acho que eu só não vou fazer porque senão o vídeo vai ficar muito grande e eu acho que quase ninguém vai querer ver não sei se o pessoal baixa vídeo grande eu acho que não o vídeo não ficar muito grande eu faço a torre 2 no outro vídeo que a gente faz eita 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 arrumou nada ai meu coelho vai massacrar aqui pega ele pega ele isso ah quer experimentar força tá bom morre isso ai ok agora lá 1.200 de moeda mas estou muito rico em ouro muito estou muito rico em ouro eu posso até pular só que eu não vou pular porque eu não sou perdedor né bora lá ai 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 fraquinha aqui o homem nível baixo ai 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 e é isso ai galera acho que a gente terminou a torre aqui né a gente terminou a torre aqui né deixa eu ver aqui se terminou acho que terminou mais sim Falou e fui Calma aí Deixa eu ver as mensagens Ah, muita coisa Alma Ouro Alma Ouro Compensa da missão Ganhando muita coisa aqui Eita, ganhei um Ouro Que isso E nova carta aqui De ouro Louco Meu Ouro tá muito forte Mais uma missão Beleza Próxima Mais uma aqui Escopeta aí Deixa eu ver as missões Que eu posso botar pra fazer Vou botar a caméleão aqui Ih, é fraco Uma carta forte Aqui, o try block 100% Beleza Deixa eu ver a transmissão Que eu posso fazer Isso daí Que eu posso fazer Beleza Um try block aqui Outro try block aqui Isso Isso Ah, tem outra aqui que vai me ajudar Ok, então é isso aí mesmo Valeu galera Fui Valeu, valeu Valeu E aí E aí Obrigado.